Eu te amo, eu te adoro, teu amor A semana inteira eu fiquei esperando, batida sobre eu, batida cantando, alguma gente ama, alguma gente me deu, só se quer amar, se quer amar, se quer de maneira, eu quero te ver, eu quero almoçar o mundo, vou mandar a instrução, logo para o seu ministro, oi? Vamos agora mandar para o seu ministro, descendo para o Guarujá, para passar o carnaval, eu, Lia, Cassone, Márcia e I, amigona do coração Ai, que lindo! Ai, que lindo! Lotado, é só! Lotado, sábado, sábado dia 14, né? Não sei, eu! É, dia 14, de 14 de fevereiro será só, agora nem sei, 14 horas, ainda tem movimento, mas tá indo, né? O importante é não parar O importante é não parar Música 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 Que lindo esse pra ver esse complexo Ah, mas esse complexo de altura é fantástico, fala a verdade É muito bacana Eu fiz um filminho, só que eu tava sozinha e dirigindo Ah, mas olha que legal Nós somos italianos da sua É